A mulher da sua vida vai movimentar o seu dia hoje logo cedo. Eu sabia que era romance, sabia que ia dar romance. Então vem, vem paixão, vem no Bebeto, que o Bebeto tá te esperando, vem! Te engordei, te seduzir. Ai, Bebeto, cuidado pra não babar no uniforme, tá? Porque eu sei que eu tô um tombo hoje. Eu tava na praia tomando meu sol e a Manjá saiu d'água e falou, viado, vaza daqui, aqui só tem lugar pra uma sereia. Bom, não era exatamente isso que eu tava esperando, né? Mas como o dia tá só amanhecendo, bom dia, seu Ferdinando Sereia. O senhor tá feliz, eu tô percebendo, o senhor tá feliz. Eu tô feliz. Pela primeira vez eu usei um modelito da minha própria grife. Caramba! E me diz uma coisa assim, essa grife do senhor tá fazendo sucesso? O quê, menino? Eu fui conferir o impacto da minha grife lá na praia, com os bortes pra ver se funcionava. Quando eu tirei a canga, foi uma disputa pra ver quem ia passar bronzeador em mim. Eu fui mais apalpada do que tomate na feira. Ah, senhor Ferdinando, tá fazendo sucesso, hein? Tá arrasando geral. E essa grife que o senhor vai lançar, já tem nome? Só falta o nome. Eu tô com tudo, já tô empreendendo, tá tudo certo, mas só falta o nome porque eu sou muito indeciso. Mas não fica assim que isso é normal, o senhor ficar desse jeito. É porque o nome é uma coisa que tem que dizer ao mundo a que sua loja veio, é muito importante. E no caso da minha grife, ela tem que dizer Gucci, Versace, Chanel, vocês são ponta de estoque, aceita! Claro que eu aceito, como é que eu não vou aceitar? Aliás, o senhor chegou aqui na minha portaria, o senhor encheu de brilho, hein? O senhor reluziu, senhor Ferdinando. Grata, muito grata. Grata, o que é isso? Eu fico muito comovida, mas eu vou ter que ir. Infelizmente, tenho que ir, porque eu tô toda trabalhada na empreendedora workaholic. Tá bom? Deixa eu ir nessa e, ó, beijos de luz pra você. Agora devolve e fica na escuridão. Bom, eu vou me adiantar aqui porque eu tô trabalhado, mas é na paixão de hoje, a Terezão nos escapa do meu anzol. Terezão, me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um bebeto por, às vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, Terezão. Terezão, me fala. Alejandro, já chegamos na peça de número 2000, diz pra mim. Eu tô ansiosa, tô super preocupado, eu tô super ativa. Ativa na produtividade. Alejandro, você tá dormindo. Como assim, cara? Acorda! Acorda, ô, sua bela adormecida paraguaia! O que é isso, gente? Enlouqueceu? Ó, cuidado com o cavalo, hein? Cuidado que esse cavalo é água. Tá bom? O que é isso, menina? Anda. Para de show, garota. Alejandro. Olá, 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 que tal? Eu estou muito cansado. Ah, cansado. Três noites sem dormir, só costurando, costurando, costurando. Ah, tá. Você é cansada, destruída. Eu, com todas as preocupações de uma dona de grife, não tô cansada. Tô aqui super feliz e disposta. O que é isso? Ai, que linda! Por que será, né, Ferdinandito? Será que é porque eu executo e você só manda, manda, manda? Por isso, tu és uma executiva, tá bom? E eu sou o criativo da parada. O que a criativa da parada fez nas últimas horas? Fui testar meus modelitos na praia, meu amor. E ontem passei a madrugada inteira, acordada, tá com o olho esbugalhado pensando no nome da empresa. Ai, que exaustivo, que exaustivo. Já estou exausta só de ouvir você falar. Então, qual o nome você pensou? Pensei numa coisa assim, Ferdinandos Closet. Ou então, Ferdinandos Out of Closet, que também é bom. Ou então, só Ferdinandos, com S no final. O que você acha? A mim não me encanta. Calma, eu não acabei, tá? Pensei numa coisa assim também, Ferdinando Mona Fashion, ou então, Ferdilícia Modas, ou então, Ferdi e Nando, que também é bom, dois nomes. Ai, mas você também não gosta de nada. Olha, 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 já que vocês são idealizadoras, eu costurei todas as roupinhas, eu pensei assim, Alejandro e Ferdinando. Ou Ferdinando e Alejandro, tudo bem. Você tá louca? Que o nome da minha grife vai ser o nome de uma dupla sertaneja cubana. Você jura? Não me recuso. Então, eu me recuso a costurar para vocês. O que que é? Que as duas meninas estão dando ataque. Vocês estão afins de fazer o acasalamento que tiver afim? Eu meto o pé, sai fora, porque eu não gosto de atrapalhar. Não tem nada disso, tá? É esse daqui que começou a se meter no nome da minha grife, essa bicha opinativa. Maricona, ditadura. Você é boba. Parou a gracinha. Você é boba as duas? Eu, hein? Teu nome maravilhou para tua grife. Tereza Mexilhão Tirete. Não é loja de frutos do mar, meu amor. Explica para ela, Alejandro. Eu achei muito lindo. É, muito lindo. Muito lindo.